E aí, tudo certo? Esse é um vídeo, então, para falar um pouquinho sobre a Idade Média na América. Sim, porque Idade Média a gente chama o período que vai do ano 476, quando o Império Romano foi invadido, até 1453, quando o Império Romano do Oriente foi invadido e teve a queda de Constantinopla. Só que a gente está falando aqui de uma Idade Média, um período de tempo, de quase mil anos, que vai focar na Europa, porque a gente vê aqui que o marco temporal que divide o início e o fim da Idade Média são marcos temporais europeus, são acontecimentos da história europeia. Mas, então, esse período da Idade Média, hoje, nós não estudamos mais apenas a Europa. A gente fala sobre o feudalismo, por exemplo, a gente fala sobre a crise da Idade Média, a grande peste, as cruzadas, enfim, vários assuntos que envolvem esse período de mil anos que marca o que a gente chama, então, de período medieval. Só que, enquanto isso, no resto do mundo estavam acontecendo muitas outras coisas. Então, por exemplo, a gente tinha lá na África vários reinos e impérios grandiosos surgindo, o Reino de Gana, a Terra do Ouro, o Império do Mali, o Império Songhai, o Reino do Congo. Então, a gente tem outros lugares do mundo também num grande desenvolvimento. No Japão, a gente tem o crescimento, o avanço no território, no conjunto de ilhas que hoje formam o Japão, e aí todo o desenvolvimento da cultura, a questão dos samurais, a importância desses samurais para a história do Japão. Então, assim, a Idade Média não pode se centrar apenas na Europa. A gente precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo no mundo nessa mesma época e em outras partes do mundo. Por exemplo, se não entender o avanço do Islã lá na Arábia, nesse período, a gente não entende, por exemplo, depois o avanço do Islã sobre a África e também o avanço do Islã sobre a Europa. Tanto que vai haver uma tentativa depois, lá na época das grandes navegações, de expulsão desses muçulmanos do continente europeu. Então, entender a Idade Média é entender um pouquinho de tudo o que estava acontecendo no mundo nessa mesma época. Então, a gente também tem que entender o que estava acontecendo nessa época aqui na América, porque a história da América não começa em 1492 com a chegada do Cristóvão Colombo. Aí vira o que a gente conhece hoje com esse nome de América, mas esse território já era habitado por vários povos há bastante tempo antes disso. E daí, assim, como a ideia do vídeo é fazer um resumão desses povos, eu não vou poder falar de todos eles, né? Porque senão a gente perderia aqui horas e horas e horas de estudo desses povos, né? Porque se vocês observarem aqui eram muitos povos que habitavam e aqui está um resumão desses povos também, né? Não estão todos eles. Se a gente pegar o caso do Brasil, aqui só estão aparecendo os tupis e os guaranis. E os tupis e guaranis eram um dos tantos grupos que habitavam o Brasil nessa época. Então, eu vou focar aqui essa explicação naqueles três, nas três grandes civilizações, assim, em quantidade de habitantes dentro dos seus impérios, e em quantidade de organização política e social também, que seriam os impérios Azteca, Inca e Maia. Então, quando a gente fala em Império Azteca, a gente está falando dessa região aqui em vermelho, que corresponde, então, ao México atual, um pedacinho ali da Guatemala. Quando a gente fala do Império Maia, a gente está falando aqui, ó, dessa região, que é a chamada Península de Yucatán, que também hoje fica no México, um pedaço da Guatemala. E, quando a gente trata dos Incas, a gente está falando desse território aqui, ó, na América do Sul, que corresponde, então, ao lado banhado pelo Oceano Pacífico. Então, esse aqui é o Império Inca. E eu começo aqui falando dos maias, que habitaram, então, a região do atual México, Guatemala, né, entre os anos 200 e 950. Durante esse período, mais ou menos, os maias habitaram essa região. Os maias construíram grandes pirâmides, grandes estátuas, né, como aparece aqui na imagem, e eles representam a grandeza desse povo, que tem uma história de organização política e social muito grande. E muito rica, também, né, em acontecimentos. Então, assim, a região onde eles habitavam é essa partezinha aqui, né, do atual México. A gente chama isso de Península de Yucatán. Era essa parte, então, do mapa que eles habitavam. E aqui aparecem quais eram essas diferentes cidades-estado maia. Por que a gente chama de cidade-estado? Que é o mesmo conceito que a gente utilizava lá na Grécia, né? Porque cidade-estado, cada território desses, cada cidade onde habitava uma grande quantidade de população maia, eles tinham o seu governo próprio, eles eram organizados como uma cidade, como uma organização política própria, porém, todos eles faziam parte de um grande povo, que era o povo maia. Então, todos esses aqui eram integrantes desse povo maia. E aí, aqui a gente tem as principais cidades, né? Chichen Itza, que é uma das mais famosas por causa das pirâmides. A gente tem, aqui embaixo, né, Copan, uma outra cidade interessante. E no auge do período dos maias, então, tinha cerca de 50 cidades-estado organizadas, então, dentro desse grande povo maia. O chefe de cada povo, né, exercia não só as funções políticas, como as funções religiosas. Função religiosa essa, que era manter a ligação com os deuses, porque eles eram politeístas, acreditavam em mais de um deus, mais de uma divindade. Os maias desenvolveram a sua agricultura muito fortemente, o milho, né, uma característica muito marcante dos povos aqui da América, mas não só o milho, também o cacau, o algodão, o feijão, a pimenta, a abóbora, alguns desses produtos, inclusive, que não existiam na Europa na mesma época, né? Então, vários territórios europeus que hoje se industrializaram e têm marcas de produtos alimentícios muito importantes, devem isso também a esses povos americanos que iniciaram esse cultivo aqui no território americano. E também, eles domesticaram alguns animais, como os cães, perus para alimentação e as abelhas para produção de mel. Aqui é um dos sítios arqueológicos, né, desse povo maia, das pirâmides que eles construíam, enfim, das suas construções. Lembrando que essas construções, elas não necessariamente eram apenas locais de cultos religiosos, embora a maioria deles fossem, mas podiam ser também locais de habitação dos seus líderes. Lembrando que essa sociedade, ela era uma sociedade hierarquizada, que tinha uma hierarquia, ou seja, tinha os governantes, né, tinha a elite que estava no poder, tinha os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam da parte religiosa, tinha os principais, os escribas, né, aqueles que cuidavam da diferente forma de conhecimento científico, de anotações, de controle das informações, e mais abaixo dessa pirâmide estavam aqueles que não tinham um valor, uma valorização social tão grande quanto os camponeses, por exemplo, que apesar de serem aqueles que mantinham a sociedade funcionando, assim como a gente já viu lá na Idade Média Europeia, né, os camponeses, os trabalhadores, estavam num nível, num extrato social inferior. E os maias já tinham feito vários estudos, né, já conheciam algumas coisas como eles já dominavam o conhecimento do zero, algo que depois os europeus dominaram, mas enfim, os povos maias que desapareceram um pouquinho antes da chegada dos europeus já tinham conhecimento. Eles tinham vários conhecimentos no campo da astronomia, já entendiam várias coisas sobre movimentação da lua, observavam a movimentação do sol, né, hoje a gente sabe que não é o sol que se movimenta, né, mas eles observavam essa movimentação do sol e tinham as suas teorias, entendiam sobre eclipses, enfim. E eles tinham um calendário, esse aqui é só um exemplo de calendário maia, porque eles não tinham um único calendário, mas esse calendário servia para controlar a semeadura e a colheita, quando que eles tinham que semear, quando que eles tinham que plantar os seus determinados produtos e quando que eles tinham que colher. Aqui tem uma imagem, né, que representa um pouco desse, de como era esse povo, né, desde traços físicos, né, cor da pele, traços do rosto, enfim, até as vestimentas que eles utilizavam, né. Aqui a serpente que aparece no alto aqui, a serpente tem um símbolo sagrado na cultura maia e por isso ela aparece com frequência nas suas pinturas. E então, lá pelos anos 900, né, os maias desapareceram, entraram em declínio e aí não se sabe exatamente o motivo, né, existem várias hipóteses para isso ou algumas epidemias que tomaram parte de, boa parte da população maia levou eles ao extermínio ou guerras internas entre os próprios povos maias, como a gente viu, eram muitas cidades-estado e de repente uma cidade-estado começou a entrar em conflito com outra e assim foi desencadeando uma série de guerras internas ou outros povos que invadiram, como por exemplo os aztecas, que eram um povo guerreiro, poderoso na vizinhança. Pode ter sido também causas ambientais, como o esgotamento do solo, a região não tinha mais a possibilidade de plantar em grande quantidade ou aconteceu algum evento de seca, enfim, que impediu que eles continuassem plantando em grande quantidade ou também por falta d'água, né, essa seca, menor quantidade de chuvas que levou a esse declínio. Então, o certo é que quando os europeus chegaram aqui já não havia mais povos maia ou eles tinham sido integrados, né, os que restaram desse povo passaram a fazer parte de um outro povo vizinho e aí deixaram de ter as características de povo maia e passaram a ter as características de um outro povo. Sobre o grandioso Império Azteca, né, os aztecas têm as suas pirâmides visitadas até hoje, né, são pirâmides grandiosas, vocês podem observar aqui o tamanho das pessoas perto dessas pirâmides, então elas são muito grandes, elas têm uma longa escadaria até chegar lá no alto, lá no alto, então, é onde aconteciam os sacrifícios. Esses degraus aqui, eles eram degraus muito pequenos em tamanho, né, de... onde podia colocar o pé, porque ele era... ele vai diminuindo gradativamente porque a intenção era que a pessoa fosse se curvando, né, até chegar lá no alto. Então, ela tem o tamanho exato, assim, para um pequeno pé e a ideia é de que não, né, tu precisa se apoiar, a ideia, ou seja, de que para chegar aos deuses precisava ir se inclinando, né, então a pirâmide, ela vai tendo essa estrutura, já era pensada assim. Essa imagem aqui você deve ter visto na bandeira do México, ela está nessa bandeira do México até hoje, porque o povo azteca habitou essa região do atual México e, segundo as tradições, as lendas dos aztecas, eles estavam migrando em busca de um novo lugar onde eles queriam se instalar e aí eles teriam encontrado uma águia comendo, né, capturando uma serpente e a serpente, como eu comentei, para esses povos, elas tinham uma... por todo o mistério que guarda, né, a serpente, elas tinham uma arde de sagrada. Então, e isso estava acontecendo em cima de um... de um cacto, era uma região mais seca, né, então eles imaginaram que aquilo era um sinal divino, né, um sinal dos deuses, né, que esse deus aqui teria conduzido, então, o povo azteca até as terras de Tenochtitlán, onde hoje fica o atual México e onde, então, os aztecas começaram a se estabelecer, começaram a criar e a desenvolver o seu grande povo. Aqui uma imagem do sítio arqueológico do povo azteca, lá atrás, lá no fundo, está a cidade do México, tá, e aqui o território da cidade antiga de Tenochtitlán, cidade sagrada dos aztecas. Claro, hoje todo esse asfalto aqui é para os ônibus de turismo e tal que vem trazer eles até aqui, né, isso não existia naquela época. Mas aqui a gente tem uma série de pirâmides, né, que mostram como era a formação, a organização desse povo, pirâmides maiores, né, e isso mostra um pouco de como era grandioso esse território onde se estabeleceram os povos aztecas. De acordo com esse mural aqui do Diego Rivera, ele tenta mostrar um pouquinho sobre a organização dessa grande cidade que chegou a ter no auge 200 mil habitantes. Só para se ter uma ideia, as cidades europeias nesse mesmo período, durante o finalzinho ali da Idade Média, lá pelos anos 1200, 1300, nenhuma cidade europeia tinha essa quantidade de habitantes. Então, Tenochtitlán, a principal cidade do Império Azteca, tinha uma quantidade gigantesca de habitantes para aquele período. E é que a gente pode notar, né, pelas roupas, né, as diferentes organizações, os diferentes estratos sociais, grupos sociais, né, desde aqueles mais bem vestidos, que fariam parte de uma elite ligada, então, ao imperador, até aqueles que seriam os mais simples, os trabalhadores, né, aqueles que estavam numa camada social mais inferior. Mas a gente também pode observar aqui os tons de pele, né, para perceber que eles tinham traços do que a gente chamaria hoje de indígenas, né. Então, todos esses povos que habitavam a América, por mais que tivessem uma série de diferenças físicas entre eles, entram nesse grande grupo que os portugueses, os espanhóis, os europeus, como um todo, passaram a chamar de povos indígenas. Aqui eu trago algumas imagens de deuses dos aztecas para vocês observarem que eles eram deuses complexos, porque eles tinham uma mistura de características humanas com características de diferentes animais. A serpente aparece em várias dessas imagens de deuses para mostrar a sacralidade, o quanto elas eram vistas como um símbolo do sagrado. E cada deus cuidava de uma determinada área da natureza, né. Aqui a gente tem uma deusa que era a deusa do milho e da fertilidade, associando o fato de que a mulher é quem traz o filho no seu ventre. Então, a deusa do milho, a deusa da fertilidade era uma mulher, porque ela, então, traria a vida, no caso, aqui na vida das plantações para o povo azteca. E os aztecas foram um povo altamente guerreiro e conquistador de conquistar territórios, eles tentavam inicialmente fazer uma aliança com aqueles povos que eles tentavam dominar e essa conquista era feita primeiro pela diplomacia, pelo diálogo, onde eles poderiam cobrar impostos desses territórios por eles dominados ou, quando isso não acontecia por bem, quando isso não acontecia pelo diálogo, pela diplomacia, era por meio da guerra, pelo conflito. E nessas guerras também, os guerreiros que perdiam, eles também muitas vezes eram oferecidos em sacrifício ao deus sol. Por quê? Segundo a tradição azteca, os deuses deram seu sangue para criar o mundo e para fazer com que o mundo acontecesse, para que o sol se movimentasse no céu e assim pudesse todos os dias o sol nascer e o sol se pôr. Então, eles acreditavam que para que isso continuasse sempre acontecendo, precisava de sacrifícios a esses deuses. o deus sol precisava do sangue de um guerreiro para que isso permanecesse. Então, em geral, nessas guerras que os aztecas faziam, aquele guerreiro que era um guerreiro forte, um guerreiro destemido, aquele guerreiro que lutou bravamente contra eles, ele era depois capturado, quando eles venciam a guerra, ele era capturado, bem alimentado, bem tratado, homenageado e aí ele seria oferecido aos deuses. Então, aqui a gente tem uma imagem desse sacrifício. eles ofereciam o coração. Claro, aqui o coração está indo para os deuses, mas lá em cima, no alto da pirâmide era onde ficava o templo e lá era feito então o sacrifício. Então, era uma maneira de oferecer ao deus sol a vida desse guerreiro, o sangue e o coração desse guerreiro. Aqui um ponto turístico famoso da América do Sul que é Machu Picchu que era onde estava localizado centro da civilização Inca. Então, os Incas foram esse povo que habitou ali o litoral do Oceano Pacífico aqui na América do Sul e que no auge, no período em que mais eles tiveram população, eles chegaram a ter 12 milhões de pessoas dentro desse território Inca. Então, era uma grande quantidade de pessoas vivendo dentro dessa civilização que não ficava logicamente só aqui, essas 12 milhões de pessoas não habitavam só aqui, eles habitavam boa parte do litoral do Oceano Pacífico aqui na América do Sul. Então, os Incas chegaram nessa região onde atualmente fica o Peru lá no final do século XIII, então lá no final dos anos 1200. Então, se a gente pensar que os europeus chegaram aqui no finalzinho dos anos 1400, fazia alguns pouco tempo, alguns séculos apenas, que os Incas já dominaram aquela região. Eles dominaram outros povos, mas diferente dos Aztecas, eles tentaram dominar amistosamente, ou seja, pela diplomacia, pelo diálogo, tentaram dominar outros povos, salientando a grandeza do seu império, quanto eles eram um império bem organizado, respeitando a cultura local, respeitando as divindades locais, deixando que eles mantivessem o culto aos seus deuses, não necessariamente tinham que cultuar aos deuses Incas, tinham que aprender o Quechua, que era a língua do povo Inca, e tinham, logicamente, que obedecer as ordens do imperador, o Sapa Inca, o imperador desse império. Mas, podiam manter também a sua organização, podiam ter alguns privilégios, como isenção de impostos para aquela elite, para os militares daquele povo, para os juízes, para os sacerdotes, mas, eles assim, conseguiram ir se expandindo e criando, então, um grandioso império. O fato de eles serem na América do Sul o povo mais bem organizado politicamente, fez, então, com que eles conseguissem se expandir e formar um império tão grandioso. Assim como os outros povos, a base deles era a agricultura, os diferentes tipos de plantação, e os animais típicos da região, a lhama e a alpaca, foram alguns dos animais que eles domesticavam e criavam, então, dentro desse império. e essa imagem aqui, dessa procissão aqui, com o imperador, também mostra um pouquinho sobre as estradas. Os incas, eles eram um povo que construiu grandes estradas para não apenas a questão de como chegar politicamente, mas também para integrar todos os povos do império e integrar também na questão do comércio, que fez, então, que eles crescessem e se desenvolvessem economicamente. E aqui um pouco para finalizar a arte inca, para mostrar o quanto esse povo era organizado, o quanto esse povo tinha uma arte própria, aqui a gente tem copos muito bem trabalhados, muito bem desenhados, a sua cerâmica também era cheia de detalhes, eles tinham muito, uma quantidade muito grande de ouro, prata e outras pedras preciosas, o que fez, então, com que esse povo, quando os europeus chegassem aqui, fosse um dos povos que tenha, os europeus tenham tido um grande interesse em conseguir dominar rapidamente, porque eles eram um povo muito rico. Foi um desafio encaixar a história desses três importantes povos em pouco mais de 20 minutos, faltou falar de tantos outros povos que habitavam essa região, mas aí o tempo seria muito maior, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre a organização desses povos e, principalmente, entender que, não apenas nesse momento, os povos europeus estavam bem organizados. Havia uma grande organização política e social na América, assim como havia uma grande organização política e social na Arábia, na África, no Extremo Oriente. Então, quando a gente fala em Idade Média, a gente não pode mais se limitar a pensar apenas na Idade Média europeia, no feudalismo e no povo europeu. Não, a gente tem que pensar que, durante a Idade Média, havia organização política e social em várias partes do mundo. E aqui, entender um pouquinho sobre esses três impérios nos ajuda a entender a importância deles também para esse período e o quanto conhecimento deles também foi útil depois para os europeus e para outros povos de outras partes do mundo. Espero que tenha ajudado um pouquinho, então. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento responder no próximo vídeo. Certo? Um abraço, então, e até a próxima!